Bom dia a todos. Então, assim, o título é Jurassic World, porque o lítio nunca envelhece, como e quando usá-lo. Eu resolvi botar não um dinossauro, mas resolvi colocar a Cher aqui. Por que o lítio nunca envelhece? Porque a Cher está viva, os dinossauros foram extintos, e o lítio a gente usa e deve continuar usando. Então, por isso que eu coloquei ela, e ela é o exemplo de uma pessoa que parece que nunca envelhece. Então, vamos ver assim, como é que foi a história do lítio? Como é que ele começou? O lítio foi, pela primeira vez usado em psiquiatria, nesse hospital aqui, que é em Melbourne. Tem a parte antiga aqui, de madeira, e depois tem a parte nova, antiga também, por uma pessoa chamada John Cates, que faleceu em 1980. Essa história é contada e várias outras sobre a psifrancologia nesse livro, que é muito interessante, que é do Thulier, The Years That Changed the Face of Mental Illness, que conta mais ou menos a introdução e a revolução que aconteceu na década de, aqui foi no caso da década de 40 até a início da década de 60. Bom, então o que ele fez dessa pessoa? Ele tinha uma ideia que havia algo no sangue dos pacientes que fossem agitados, psicóticos agitados, e que, em uma das formas de testar isso, era a hipótese dele, era através da urina dos pacientes. Então, ele pegava a urina dos pacientes, levava para a casa dele, colocava no refrigerador da casa dele, no meio, lá do legumes, leites, queijos, presuntos, etc. E ele acabava administrando em gavage, ou seja, uma seringuinha especial, que coloca dentro, vai até, coloca na boca e vai até lá o estômago do animal. Ele injetava essa urina em porquinhos da índia. E ele achou que os pacientes que eram muito agitados, eles ficavam um pouquinho sedados com aquela urina, a observação dele. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu dar ureia, porque ele achou que era dar ureia para os porquinhos da índia, e a forma mais solúvel era o urato de lítio. Então, ele deu isso para os porquinhos da índia, e os porquinhos da índia ficaram muito sedados com o urato de lítio. Então, ele se deu conta que era o lítio e resolveu usar em pacientes. Então, esse é o primeiro estudo que foi publicado no The Medical Journal of Australia, em 1949, e ele pegou pacientes que tinham um psychotic excitement, ou seja, pacientes que eram agitados, o que ele classificou com psicose. Então, desses pacientes, 10 com certeza tinham um quadro de mania, todos eles melhoraram com lítio, 6 tinham esquizofrenia, entre aspas, porque 3 deles, olhando os casos, eram provavelmente manias com sintomas psicóticos, naquela época, ter sintomas psicóticos era quase sinal de esquizofrenia. 3 tinham melancolia, e ninguém me respondeu, mas ele não tinha controle plasmático. E aí, na sequência, usando em outros pacientes e tal, houve intoxicações, e aí o lítio meio que ficou abandonado. Mas essa foi a primeira publicação, lá em 1949. Logo depois, Morgan Scholl, que é um dinamarquês, nesse hospital aqui, que é o Jitsky, na Dinamarca, ele começou a usar lítio nos pacientes que tinham transtorno de humor bipolar. E esse aqui é o primeiro estudo publicado, então, em 1954. Mas ele fez de uma forma diferente. Ele usou com dosagem plasmática. que vocês veem aqui, está em vermelho, com dosagem plasmática. Ele usava uma técnica que é a fotometria de chama, que é uma técnica chatinha de fazer, tem que ser muito obsessivo, porque tem que regular o aparelho zero, depois o padrão, zero, padrão, zero, padrão, zero, padrão, faz uma dosagem. Aí regula zero, padrão, zero, padrão, faz outra dosagem do outro paciente. Se alguém abra a porta, uma janela, tem que regular tudo de novo, porque aquilo se perde muito rapidamente aquela regulagem. Mas era a técnica que tinha na época. Então, o que ele encontrou? Ele encontrou assim, ele usou dois tipos de lítio, que era, na verdade, o carbonato de lítio, que é o que a gente tem disponível, e o citrato de lítio. E o que ele viu é as pessoas que passavam a usar o carbonato de lítio, aqui era um número grande, dois ficaram mais maníacos, onze ficaram sem mudança e quarenta melhoraram. Quando parava o carbonato de lítio, foi o placebo ao contrário, eles ficavam sem mudança ou pioravam, e o efeito do citrato de lítio era um pouco menos intenso do carbonato de lítio. Mas esse trabalho não teve repercussão, as atendiações todas eram voltadas ao neuroelépticos e, posteriormente, aos antidepressivos, neuroelépticos esses que foram, que foi demonstrado o efeito naquela sequência de estudos feitos no Hospital Santana, em Paris, e os antidepressivos, isso foi em 1952, em 1957, os antidepressivos, o aipramina, foi o primeiro dos tricíclicos, também no mesmo hospital, apesar da observação inicial ter sido feita na Suíça, mas foi médio, o estudo mesmo foi feito no mesmo hospital, em Paris. E o lítio, além disso, não podia ser patenteado, mas ele identificou o efeito agudo e profilático, e ele falava em todos os congressos, as pessoas acabavam achando ele meio chato porque ele insistia com aquilo, lá, pelas tantas, ele começou a impor a ideia que o lítio funcionava. Por que era importante essa questão da patente? Porque um laboratório, o poder de um laboratório é muito importante para estabelecer o uso do medicamento, infelizmente, mas é assim. Tanto é que o que a gente chama de medicina baseada em evidências, uma vez eu acabei fazendo lá um editorial, escrevendo o editorial da CNS Spectrum, perguntando, uma das perguntas que eu fiz, se a medicina baseada em evidências era realmente uma medicina baseada em evidências ou baseada em patentes. Por quê? Quem é que produz evidência? Normalmente, são as empresas farmacêuticas, as universidades não produzem muito menos evidência que as empresas farmacêuticas. E aqui, nós temos um exemplo do que pode acontecer, inclusive com o lítio. Quando o Divalpro-X foi lançado, em 1994, em 1995, aumentou a prescrição, foi aumentando progressivamente a prescrição, isso é um estudo na costa oeste-americana. E o lítio foi diminuindo a prescrição. Então, esse aumento da prescrição do Divalpro-X foi em detrimento da prescrição do lítio, que é um órfão, nunca teve uma indústria farmacêutica com patente, etc. Já o Divalpro-X tinha hábito lá congressos, simpósios, etc, estudos, em uma quantidade enorme de estudos, aí foi para evidência maior possível, porque é pela quantidade de estudos. E olha o que aconteceu, as tentativas de suicídios na troca do lítio para o Divalpro-X houve um aumento nas tentativas de suicídio grande, nas tentativas de suicídio requerendo hospitalização e no suicídio completo. E esse é um estudo muito grande, não sou eu aqui, mas é um estudo com milhares de infestruções, 20.638 pacientes em 7 anos, mostrando que esta diminuição da prescrição do lítio e a migração do Divalpro-X provocou tentativa de suicídio, tentativa de suicídio requerendo hospitalização e suicídio. Um grupo de pacientes, os pacientes bipolares não são um grupo homogêneo, mas se pegarem eles com um todo houve uma piora e isso foi causado por, o que parece, pela medicina baseada em evidência. Mas aí o lítio começou a ser aceito na Europa, a partir daí já da década de 60, mas não nos Estados Unidos. Por quê? Porque na década de 50, nos Estados Unidos, o grande tratamento para a hipertensão era a dieta sem sal e como comer sem sal é muito ruim, a comida fica, as pessoas não gostam muito, surgiu infeliz a ideia de dar cloreto de lítio para botar na comida e óbvio que uma dieta sem sal vai reabsorver muito mais o sódio lá nos rins e essa reabsorção de sódio vai aumentar na bomba de sódio e vai aumentar também a reabsorção de lítio. Então houve muitas mortes com essa história de ficar salgando comida com cloreto de lítio. Então o lítio é um tabu nos Estados Unidos. Só a partir da década de 70 que ele entrou, por isso que foi uma entrada que demorou no mundo em função dessa atitude norte-americana. Bom, mas a década de 70 já começou a se popularizar. Qual é a mecanização de ação do lítio? Bom, são vários e é complexo. O que a gente sabe que não acontece é aquilo que estava em todos os livros de psicofarmacologia até uns 15 anos atrás, que é a história que o lítio mexe lá no ciclo do fosfatidil e no citol, que era basicamente a membrana do neurônio, através da fosfatidil, você tem uma clivagem dessa membrana e forma o diacilglicerol, que faz tudo, e o fosfatidil e no citol, que tem um ciclo, o lítio, a gente diria aqui, olha aqui, olha aqui, não é tudo em 2012 essa figura, mas a gente sabe, posteriormente se soube, porque infelizmente não fizeram essa observação antes, isso aqui não acontece em vivo, é incompatível com a vida, as doses, a concentração de lítio para fazer isso acontece em vitro. Então, na verdade, o efeito do lítio, ele é, são vários, provavelmente coisas a gente não conhece ainda, mas hoje o que é citado o principal é a inibição da atividade da diásica 3-beta, que é uma enzima que tem a ver com inflamação, tem a ver com a transcrição, com a transcrição gênica, então ela tem um efeito complexo essa enzima. Aqui é um estudo que foi feito pela Fernanda Barbizan, que eu participei, que é a expressão de GSK3-beta em células mononucleares, linfócitos monócitos, ativadas em relação ao polimorfismo da SOD2, que é a superóxido desmutase que tem na mitocôndria. E vocês veem aqui que o lítio, ele diminui, então, inibe, né, a expressão da GSK3-beta, mas depende o quanto diminui essa expressão da, na verdade, do polimorfismo da SOD2 que fica lá na mitocôndria. Então, há uma relação e tudo isso é um processo, tem a ver com processos oxidativos inflamatórios. Bom, esse é um outro estudo que também é do mesmo grupo, que é que é um grupo lá de Santa Maria, mas eu participo com eles eventualmente de estudos, esse aqui, por exemplo, que mostra o efeito inflamatório em células da olanzapina, por exemplo, né, e como o lítio diminui o efeito inflamatório da olanzapina, diminui, por exemplo, a interleucina beta, interleucina 6, DNF alfa, e aumentando a interleucina 10 que é uma citocina anti-inflamatória. As outras 3 são pró-inflamatórias, né, então ele tem um efeito anti-inflamatório também em lítio, por isso que eu trouxe esses slides, e talvez tenha outros efeitos que ainda não foram detectados, que serão detectados com o passar do tempo, né. Então, existem coisas antigas sobre mecanização do lítio, por exemplo, isso aqui, o que eu vou falar agora, isso é mais antigo, década de 80 e tal, o lítio aumenta a passagem do tritofano pela barreira metocenfálica, ele aumenta a produção de liberação de serotonina, inicialmente aumenta a atividade, posteriormente diminui a sensibilidade do receptor 2A, isso é um pouquinho posteriores, tudo. Ele antagoniza a vasopressina, isso é super importante, porque a vasopressina aumentada, ela tem a ver com comportamento agressivo, impulsivo-agressivo, e a gente sabe que o lítio tem um efeito anti-agressivo, que é, provavelmente, devido a esse aumento, em relação à vasopressina, mas não só em relação à vasopressina, em relação à serotonina, e provavelmente deve ter um outro mecanismo envolvido nisso, porque ele é muito intenso, esse efeito anti-agressivo, anti-impulsivo do lítio. Ele tem um efeito anti-inflamatório, e ele tem essa inibição da de S3-beta. Quais são as indicações do lítio? A principal é a profilaxia do transtorno de humor polar, mas ele é mais eficaz na profilaxia da mania do que da depressão, como todos os estabilizadores clássicos são. Ele é mais eficaz em quem não é ciclador rápido. O que é um ciclador rápido? Uma ciclagem não rápida são três ciclos por ano. O que é um ciclo? Um ciclo é quando tem eutimia, mania, eutimia, eutimia, depressão, eutimia, eutimia, mania, depressão, e depois, ou o contrário, eutimia, ou quando tem, por exemplo, depressão, depressão, mania, depressão de novo, aí já são dois ciclos. Quando tem até três ciclos por ano, ele é bastante eficaz. Quando passa quatro ciclos ou mais por ano, quanto mais ciclos por ano, ele se torna menos eficaz. Na ciclagem ultra rápida, ele é pouco eficaz. Na ultradiana, que é no mesmo dia, menos ainda. Então, assim, com o aumento da ciclagem ocorre uma diminuição da duração dos episódios. Isso é que tornou tão fácil identificar lá no início da década de 80 que a carma mazepina era boa em cicladores rápidos, porque quando ela foi usada pelo grupo do ENA, e liderada pelo POST, eles usaram em quem? O lítio não funcionava, e quem em lítio não funcionava eram cicladores rápidos. E aí foi logo demonstrado que ela funcionava em cicladores rápidos. ela é mais eficaz em pacientes sem estado misto do que ou sem sintomas mistos. O que é o estado misto? Aqui, vocês estão vendo os componentes do humor se dissociando, que são pacientes em depressão, neutro, e aqui os componentes do humor se dissociaram. Então, atividade, cognição, emoção, pode se dissociar, e mesmo o mesmo componente do humor ele pode se dissociar internamente. O estado misto é quando a maior parte vai para um lado e um pouco vai para o outro lado. Então, a gente pode ter uma mistura de sintomas, tanto de mania quanto de depressão no mesmo paciente. Antes se dizia mais estado misto como se fosse uma mistura equilibrada, hoje a gente diz que predomina mais um polo com elementos do outro polo. Então, nesses pacientes o lítio funciona um pouco menos e ele representa um estado mais caótico do humor. Lembrando que o estado misto também pode ser provocado por antidepressivo. Então, é mais eficaz em casos típicos, puros, do que casos que não são tão puros. Mais eficaz no início da doença em pacientes com poucos episódios. Isso também é clássico do uso do lítio. Então, medicamento assim que o paciente está em cento em humor popular, será excelente o lítio. Bom, ele pode ser usado na mania, o problema é que demora. E a gente, na mania, é uma situação de risco, a gente prefere coisas que sejam muito mais rápidas. O antipsicótico vai ser mais rápido nessa situação, mas ele funciona. Só que vai ser mais demorado. Lembrando que o lítio, na mania, a gente vai ter uma dosagem, vai ter uma quantidade de comprimidos que a gente vai usar para manter um nível cérico no momento que o paciente melhora esse nível cérebro, normalmente aumenta. Então, o paciente sai da mania, ele pode intoxicar. Ele aumenta por quê? Porque diminui a frequência cardíaca, diminui a filtração renal, e aí a tendência é aumentar. Então, esse cuidado tem que ter. E ele pode ser usado para potencializar antidepressivos, provavelmente, para aquele efeito de aumentar a neurotransmissão serotonérgica, pode ser usado na depressão e pode ser usado no toque. E lembrando que depressões recorrentes muitas vezes são transtornos de humor polar, então ele pode ter também por esse efeito na depressão. E ele tem um uso como uma droga antiimpulsiva e antiagressividade. Agressividade impulsiva, não a premeditada, aquela que o cara fica pensando, pensando, um dia eu vou fazer e tá pum, um dia faz lá. Não, é a agressividade impulsiva, aquela da cabeça quente. Explosões intermitentes ou em transtornos de personalidade, também eficazes em pacientes com distrução neurológica e agressividade e eficazes no tratamento por flexível do maltrato infantil. E esse é um estudo que acabei fazendo lá no início da década de, no final da década de 90, mas é um hábito meu, acabo publicando, eu sei, porque 12 anos depois por insistência, porque eu acabo me satisfazendo com o resultado do estudo e acabo não tendo essa disciplina de publicar as coisas. Mas aí eu acabei achando que era um absurdo não publicar, porque era muito interessante e era uma coisa muito original. Que eram mães com transtorno de personalidade e de estimia e comportamento impulsivo e agressivo e agressividade contra seus filhos e eram mães que não tinham transtorno de humor bipolar. Então, isso aqui é uma escala que se usa. Normalmente, essa escala é o número de eventos por semana, mas aí fica muito fácil demonstrar um efeito. Nós fizemos a pontuação do evento máximo, do evento máximo. É muito mais difícil ter uma significância estatística. como é um estudo aberto, eram só oito, nós decidimos fazer assim. Então, uma delas teve o máximo possível, que significa quebrar o braço de uma criança. Aí tivemos seis que eram muito agressivas, machucavam, mas não nesse ponto, e duas que eram machucavam, mas bem menos. E aqui, depois de 30 dias e depois de 60 dias, a melhor nesse comportamento contra a agressividade contra a criança, com o maltrato infantil, com doses muito baixas. eram no máximo 0,5, era 0,47, 0,45, era mil equivalentes litro. E aqui, a agressividade, esse é outro lance que foi interessante do trabalho, que é a agressividade geral, porque naquela época se dizia que o maltrato é um maltrato separado. Não, não, essas pessoas são super agressivas, elas são contra a janela, contra a porta que elas quebram, contra o vizinho, contra quem tiver na frente. Então, o litio diminuiu essa agressividade geral, que é a soma de todas as agressividades que ela tinha durante a semana, tipos de agressividade, houve uma melhor para esse efeito antiagressivo, antipulsivo que ele tem. Quais são as indicações do litio? Por exemplo, uma proflexia do... Aliás, continuando as indicações do litio, nós estávamos vendo isso. A outra indicação é a proflexia do suicídio, porque ele é um medicamento que diminui o risco de suicídio, como nós tínhamos visto, porque eu tinha mostrado aquele estudo comparando com o Divalproex. Isso é muito interessante. E aqui tem uma coisa muito importante, pessoas que estão usando o litio e que porventura já tiveram o risco de suicídio, têm que ter muito cuidado de retirar o litio, porque o litio retirado, se não for muito lentamente, se for uma certa rapidez, aumenta o risco de suicídio bastante. E a outra é a proflexia da demência, uma questão. Então, na proflexia da demência, tem estudos interessantes, tem um estudo feito pelo Forlensa, feito em São Paulo, mostrando que era um grupo muito grande de pessoas, quer dizer, não é um grupo muito grande de pessoas, era um grupo de pessoas que tinham mild cognitive empowerment, um estudo duplo-cerro, randomizado, controlado lítio-placebo, com uma dose pequena de lítio, uma dose pequena mais ou menos, 0,5 não é pequena. Isso já tem proflexia de transformador e o valor 0,25 é pequena. E foi medido, então, no líquido cefalo-radiano, a beta-amiloide, que está relacionada com o desenvolvimento de demência e de Alzheimer, por exemplo, e acabou, o lítio, ele diminui e também diminui a tal fosforilada. Não mexendo na tal, o total, a tal fosforilada que está relacionada com o desenvolvimento de demência. Então, mostrando que tem esse efeito, tem esse efeito, mas ele diminui realmente a demência, então esse estudo é um estudo muito interessante, porque é um estudo muito grande, com 800 mil pessoas e o que ele fez desse estudo? É um estudo na Diamarca que mostrou um caso controle, então ele viu o número de pessoas que tinham, viu as demências, quem tinha desenvolvido demências em um período longo e quem não tinha desenvolvido demência, onde morava e que tipo de água consumia. e aí foi notado que existe uma relação entre a quantidade, a concentração de lítio nesta água consumida naturalmente, a água que a pessoa tem na torneira, e o desenvolvimento de demência ou não. Então, por exemplo, uma quantidade bem pequena é a referência, quando aumenta um pouquinho, a quantidade de lítio aumenta a chance de ter demência, Alzheimer ou demência vascular, quando aumenta um pouquinho mais, não tem diferença, e quando aumenta um pouquinho mais, tem uma diferença diminuindo a chance de ter, ou seja, prevenindo o desenvolvimento de demência. Essa é a curva mostrando que a quantidade quase praticamente nada, aumenta um pouquinho, aumenta a chance e aí diminui a chance conforme chega nesses níveis de microgramos por litro, a partir de 15 microgramos por litro diminui muito a chance, diminui bastante, vou dizer assim, diminui bastante, mas é bastante sincretil do ponto de vista estatístico a diminuição da chance de desenvolvimento de demência com essas concentrações. Bom, como usar o lítio? Então, isso é um resumo mesmo, pelo tempo, então, antes do uso, a principal coisa que tem que se ver é a função renal, e se a pessoa tem algum problema renal, a gente tem que evitar o uso do lítio, porque o lítio, você sabe, ele tem uma certa toxicidade renal, então, isso tem que ter esse cuidado. A outra questão que tem que ter o cuidado, que é a outra regra, é a psoríase de pele é uma contradidicação, porque ela vai aumentar com o uso do lítio, então, essa é uma contradidicação do uso do lítio. Ter problema na tireoide depende, mas normalmente o paciente tem um hipotiroidismo, vai piorar com o uso do lítio, mas ele já tem um hipotiroidismo, isso acaba não sendo uma contradidicação do uso do lítio. A introdução, como é que eu faço? A forma que eu faço é, eu dou dois comprimidos de 300mg e no quinto dia eu já doso. Dosagem de lítio, óbvio, dosagem de creatinina e dosagem de exame de urina e TSH. e aí fazem a certa dose, eu procuro deixar doses pequenas, eu procuro nunca ultrapassar 0,9, eu procuro de preferência no máximo usar 0,7 e porque quanto menor a dose do lítio, mais seguro ele vai ser, menos chances de ter uma intoxicação e como ele vai ser usado por longuíssimo prazo e essa é a ideia de uso do lítio, é uma proflexia, na maioria dos pacientes é uma proflexia de transtorno bipolar, menor risco renal também. Se a gente usa uma vez ao dia, de noite, diminui a chance de problema renal em vez de usar duas vezes ao dia. Então, tentar concentrar a dose numa tomada só. Uma outra questão é que o lítio de liberação lenta dá mais problemas renais do que o lítio de liberação imediata. Então, procurar usar o de liberação imediata e não o de liberação lenta, que dá mais problemas renais. A única vantagem que tem um lítio de liberação lenta, única, é não dar tanto problema no estômago, mas dá mais renais. Lembre-se que o efeito do lítio está relacionado à quantidade de lítio dentro do neurônio. E o parâmetro de fármaco cinética não é o sangue, é a hemácia. Existiam estudos antigamente de hemácia e tudo como é que era controlado, como é que ele entra na hemácia, como é que saía, etc. A gente não faz isso na concentração hoje, mas a concentração normalmente na hemácia é metade. Alguns pacientes até têm mais chance de intoxicar porque eles têm mais esses mecanismos mesmos de neurônio para botar mais para dentro da hemácia. isso fazia um exemplo que chamava lítio-rate antigamente, que era para tentar ver esse tipo de coisa. E na hemácia ele tem muito mais estabilidade que no sangue essa concentração. Então, a regra principal é que tem que fazer os exames, depois que o paciente está bem estabilizado, ele tem que fazer no mínimo de seis em seis meses os exames. Se houver qualquer suspeita de que possa ter alguma coisa renal, o ideal é fazer depuração da creatinina endógena e fazer um ecocardiograma, isso é interessante para olhar a situação dos rins, mas normalmente tem que fazer a dosagem plasmática, a creatinina, o TSH, o exame de urina, o exame normal de manutenção do lítio. As interações são muito importantes, então, não é uma interação, mas ele tem que avisar o paciente se começar a fazer uma dieta sem sal, ele vai aumentar o nível de lítio no sangue porque a bomba de sódio lá no rim ela se confunde entre lítio e sódio, então vai aumentar a reabsorção. Os remédios que mais são problemáticos na interação, mais problemáticos com certeza na interação é o anti-inflamatório não esteroide que vai aumentar, pode duplicar a concentração do lítio, então tem que ter cuidado, tem que avisar o paciente. Diuréticos também pode aumentar, pode duplicar inclusive a quantidade de lítio no sangue, pode intoxicar entrando com diuréticos. Existem outros medicamentos que podem eventualmente aumentar um pouquinho, inibidores da conversão da genotecina, por exemplo, mas não é tão importante assim. Um remédio tem que ter muito cuidado que pode dar bradicatia sinusal grave é o verapamil que é proibido usar junto com lítio. Metronidazol também é problemático, então tem que cuidar dessas interações e o paciente tem que saber e tem que ser orientado que qualquer remédio que qualquer médico dê, fale com o psiquiatra porque normalmente o ortopedista não sabe que não pode dar um anti-inflamatório para quem usa lítio. E se for feita a retirada por algum motivo, essa retirada tem que ser muito lenta para evitar justamente rebotes, tanto no transtorno humor quanto em risco de suicídio. Os quadrais comuns são renais, vocês sabem, o principal é a poliúria e muitas vezes torna impossível o uso do lítio. Uma das formas de conter a poliúria é usar um diurético que apareça junto, existem alguns que usam mais que outros, enfim, mas tem que ter mais controle plasmático de lítio para acertar bem a dose e fica um pouco mais instável a dose do lítio quando é associado, mas diminui, a gente consegue tirar a poliúria em função disso, a diabetes insípida nefrogênica em função disso. Tem que cuidar da função renal porque realmente ele pode ser tóxico para o rim, ele pode diminuir o uso de lítio e pode aumentar o TSH por diminuição dos hormônios de oideus, ele pode produzir hipotioidismo, os efeitos gastrointestinais que são a náusea, o enjôo, eventualmente a diarreia, que muitas vezes já é um sintoma de intoxicação, algumas pessoas têm um sintoma de intoxicação, algumas pessoas reclamam, isso é mais raro de um gosto metálico na boca, mas pode acontecer, o efeito neurológico principal é o aumento do tremor essencial, mas na intoxicação tem vários efeitos neurológicos, começa normalmente com a taxia e vai piorando, vai até o coma, enfim, tudo, né? Se o paciente fica muito tempo com o intoxicado, ele pode desenvolver não só lesões renais, como também alterações irreversíveis neurológicas, isso tem que ter muito cuidado, a intoxicação ou glútea não é tão comum isso, e do ponto de vista dermatológico, o que mais incomoda é a acne, mas também a questão da psorias, você tem que cuidar, inclusive a emergência de uma psorias, você tem que cuidar, você tem que parar o lítio daí, e também tem a questão do apetite, que eu não coloquei aqui, aliás, estava dentro dos endócrinos que eu não falei, por isso que eu não coloquei, mas o lítio aumenta o apetite, mas esse aumento do apetite é não necessariamente acompanhado com aumento de peso, a gente tem que avisar o paciente, porque ele é acompanhado no aumento do controle, ou seja, na diminuição da impulsividade a comer, então muitas vezes os pacientes podem, bem orientados, diminuir o peso, usando o lítio e não aumentar o peso, isso pode acontecer, porque pacientes que estão muito descontrolados do ponto de vista do humor, eles acabam comendo mais, por impulsividade, e essa, então vai ter uma concorrência entre o aumento do apetite que o medicamento dá e o controle da impulsividade. Então o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, esse órfão, órfão no sentido que nunca teve uma empresa por trás, promovendo, insistindo, falando seus benefícios, etc, que se impôs pelo efetivo, feito pelo trabalho de pesquisadores ligados a hospitais psiquiátricos, esse medicamento ele é útil até hoje e é o padrão até hoje, ele não é o padrão à toa, e é um medicamento ainda tem muito dar do ponto de vista da pesquisa, com certeza, porque a descoberta provavelmente de outras mecanismos que envolvem o lítio vai abrir possibilidades de desenvolvimento de outros fármacos e ele é um medicamento que salva vidas até hoje e comparados com outros estabilizadores de humor, apesar de todos os efeitos colaterais que eu coloquei para vocês e o risco que tem a intoxicação se não for controlado, ele ainda é um medicamento muito privilegiado porque ele é muito mais seguro que muitos dos concorrentes dele, além de ser muito eficaz. Então eu acho que ainda existe, óbvio, tem muitos pacientes que usam o lítio como terapêutica, existe um certo preconceito contra o medicamento em função do fato de que ele foi o primeiro e claro que os pacientes mais graves naquela época usaram o lítio, então tem uma ideia que é um medicamento para pessoas muito graves, não, ele é um medicamento que é para o transtorno de humor bipolar sobretudo, mas também para a impulsividade e agressividade. E resta maior desenvolvimento nessa questão de demência e acho que é importantíssimo esse desenvolvimento porque se corroborando esses achados provavelmente é interessante fazer uma proflexia mesmo de uma condição que não tem tratamento. Então era isso que eu queria apresentar para vocês, agora estou disponível para as perguntas. Muito bom, deixa eu ver, professor, você está me ouvindo? Eu estou... Opa, cadê? Eu não estou te vendo. Cadê ele? Só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Eu tiro aqui a tela agora, né? Tiro a tela, não tiro? Ah, tirou agora. Só fica você aí. Está bonitão. Está ótimo. Está ótimo. Professor, eu tenho duas boas notícias e uma má notícia. Qual que você quer? Vamos ver. A teu critério. A má notícia é que a gente tem aí só nove minutos para perguntas e eu estou... Sim, sim. Eu fico, eu me passei um pouquinho no tempo. Não, 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 mas está ótimo. Eu só estou falando que tem mais de 30 perguntas aqui. A boa notícia, eu tenho duas, que você está mais do que convidado para estar todo ano aqui, que a gente é fã absoluta. Cadeira cativa. E que a gente ganhou um conflito de interesse que eu acho que foi o conflito de interesse mais feliz que eu ganhei nos últimos tempos. Menos conflituoso. Menos conflituoso para falar. Logo agora, a gente está falando disso, né? Medicina baseada em prescrição, evidência, em farm, etc. Sim. Existe agora uma farm a mais que vai começar a lidar e lutar pelo lítio e a gente vai fazer um simpósito satélite especialmente logo depois do seu para conseguir fazer perguntas e repostas, partes práticas, né? Que é o Billet. Então estou muito feliz de ter mais um player aí no mercado nesse lugar lindo, né? Nós todos lítio lovers aqui. É praticamente uma missão impossível, né? Continuar falando de lítio depois da aula do Pedro Lima. Ah, mas aqui é impossível. A gente vai pegar tudo que você falou e aí a gente vai, né? Olha que coisa linda, hein? Que coisa linda. Vamos lá. Chega de enrolação, Adade. Ó, Karina Santos Cleto já começa elogiando. Pedro Lima é incrível. Um verdadeiro gentleman com didática e carisma. Gostou dessa, professor? Obrigado, obrigado. Obrigado. Vamos lá. Manuela Gouveia fala o seguinte. Pensando na vulnerabilidade biológica do lítio, este poderia ser benéfico contra o efeito inflamatório do SARS-CoV-2, né? Do COVID no parênquema cerebral diminuindo a interleucina 6, fatores de necrose tumoral, etc? Pois é, eu não... Agora eu vou... Eu tenho a impressão que eu li alguma coisa sobre lítio e coronavírus. Eu tenho a impressão, mas eu tenho a impressão, então eu não vou afirmar nada. O que eu posso dizer é o seguinte, assim, eu acho que muitas coisas que são anti-inflamatórias, elas têm um grande potencial. E eu vou dar um exemplo. Uma das coisas que parece que tem um certo efeito é inibidores seletivos da captura de serotonina. Tem estudos mostrando, alguns estudos mostrando esse tipo de coisa. Existe um estudo muito interessante que é, não exatamente com o atual coronavírus, mas o anterior, aquele lá de 20 e tantos anos atrás, que é um estudo alemão que pegou uma planta que é de origem oriental, que é a... E a substância da planta se chama ácido glicericínico. E eu gosto muito dessa substância porque ele é um inibidor do HMGB1, que é um DAMP. E ele foi usado com sucesso no tratamento do coronavírus, aquele, o primeiro aquele, que teve uma epidemia lá atrás. E isso é um estudo alemão. E esse medicamento eu tenho, é um efeito anti-inflamatório cerebral e ele tem um efeito muito interessante no corpo todo. Em pacientes que têm a proteína C-reativa um pouquinho elevada, não precisa ser muito elevada, só um pouquinho elevada, ele tem depressão, ele é um ótimo coadjuvante para o tratamento da depressão, ele diminui, ele aumenta bastante o poder do antidepressivo. Então, eu acho que todo medicamento que tem um efeito anti-inflamatório provavelmente deve ter algum efeito no coronavírus, algum efeito, não vou dizer que é um grande efeito, mas algum efeito. Claro, tem que ser demonstrado, mas eu não sei se eu não li alguma coisa, estou me passando agora sobre isso, eu tenho a impressão até que eu li, mas enfim, eu não vou afirmar porque... você já pensou juntar a cabeça deste homem, Pedro Lima, com a cabeça do Del Porto, a enciclopédia que sai dos dois juntos? Imagina! Mas ele saca dados, nomes e... meu pai do céu, é uma máquina esse homem! A gente podia fazer uma dessa muito bem, né? Ó, eu quero juntar os dois, juntar os dois, vamos lá, a próxima reunião... Nós tivemos uma reunião no início da semana, eu e o Del Porto, nós tivemos uma reunião, foi bem legal. Eu quero tirar os dois cérebros falando ao mesmo tempo, juntar tudo numa máquina só. Muito bom, professor, uma pergunta aqui, ó, Danilo Bastos Bispo Ferreira, professor Pedro Lima, muitos parabéns pela aula. Assim como temos a floretação da água, poderíamos pensar na viabilidade de suplementação de lítio na água? Isso é uma questão que às voltas e meia aparece, né? Uma pergunta desse tipo. É, isso é interessante, porque aquele estudo, que é um estudo muito grande, né? Com uma quantidade enorme de pacientes, que é aquele estudo de segmento que tem na Dinamarca, né? Ele levanta essa questão, num certo sentido, né? Claro que o ideal seria ver as consequências disso também, né? Porque se não tem consequências negativas, né? E tem que ser olhado, e naquele estudo é fácil olhar esse tipo de coisa. Se, por exemplo, tem aumento da incidência de um ou outro problema, etc. O renal, por exemplo, provavelmente não, porque a quantidade é tão pequena, nada, praticamente. Isso é uma possibilidade, isso é uma possibilidade, é uma possibilidade que pode ser uma ideia hoje, maluca, louca, etc. tal, mas pode ser vista como uma coisa disruptiva para evitar, para diminuir a incidência de algo que não tem tratamento hoje em dia, né? Então, isso é uma coisa que realmente, eu acho que é muito válida a pergunta, e acho que é uma discussão boa de comprar. Essa eu acho que é muito boa. imagina o pessoal da antipsiquiatria alvoroçada agora, hein, meu irmão? Pula essa parte, pula essa parte. Vamos lá. Aliás, eu tive muitos problemas com o pessoal da antipsiquiatria com o tratamento aquele, com o trabalho aquele das mães que espancavam os seus filhos. Tive muitos problemas. Ah, mas isso, eu acho que merece uma aula inteira só para a gente falar dessas fofocas aí, hein? Olha só, meu Deus do céu. Vamos para a próxima. Ana Raquel falando, excelente aula, parabéns. E logo depois, Maria Elisa Barros perguntando o seguinte, alojeando a aula, quero saber se o lítio tem alguma eficácia para as oscilações de humor do transtorno de personalidade borderline. Acho que é muito boa essa pergunta também. O que caracteriza o transtorno de personalidade borderline são duas dimensões. Uma é essa instabilidade na regulação emocional e a outra é a extrema sensibilidade à rejeição que provavelmente tem a ver com o sistema opióide. Nessa dimensão da oscilação, com certeza o lítio tem um efeito. Qualquer medicamento que diminua a agressividade impulsiva, ele vai melhorar essa regulação emocional e ele com certeza tem. Eu não vou dizer que vai tratar o transtorno de personalidade borderline, mas vai com certeza diminuir essa instabilidade emocional que esses pacientes têm. Isso com certeza. Muito bom. E aqui, mais algumas aulas. Por quanto... Mais algumas aulas aí, Nata. Teremos mais aulas também. Teremos mais aulas também. Suzana Monteiro fala o seguinte, excelente aula, professor. Por quanto tempo devemos usar o lítio para a prevenção de suicídio? Bom, é uma pergunta boa, porque essa é uma pergunta excelente também, porque a gente sabe quando colocar os remédios, a gente não sabe quando tirar os medicamentos. Essa é outra questão. Por exemplo, tem um estudo muito interessante que mostra, se a gente usa o antipsicótico na mania e entra com o estabilizador de humor, quanto tempo esse antipsicótico tem que ficar? Então, tem lá, a gente fica com seis meses, um ano, dois anos, etc. Tem um estudo que foi obrigado a moléculas sacadas e diz, olha, é tanto tempo que se fica com o antipsicótico. E por quanto tempo a gente usa o lítio? Eu acho assim, em primeiro lugar, se eu vou usar um outro estabilizador, ou se, por exemplo, o paciente não é um bipolar, ele só tem uma depressão, eu acho assim, a pessoa tem que ficar eutímica e agora eu vou dizer o que eu faria, porque não existe nenhum estudo dizendo é tanto tempo, etc. Eu diria, eu manteria por uns... Depois que a pessoa está bem, eu manteria por seis meses, pelo menos, e retiraria muito lentamente, depois disso, observando, muito lentamente. Mas, é, porque normalmente, quando a gente entra no lítio, a gente pensa em deixar para sempre, né? Com o paciente, por exemplo, que tem um transtorno moropolar e na proflexia, a gente vai fazer para sempre essa proflexia do transtorno moropolar, né? Mas essa é uma situação diferente, considerando que esse paciente não tem transtorno moropolar, ou que está usando um outro estabilizador do humor, que realmente é o remédio que a gente acredita que esteja estabilizando o humor desse paciente. Então, essa reteada, no caso do bipolar, tem que ser bem lenta mesmo, para ver se não tem um ressurgimento, mesmo do transtorno moropolar com a parada dele, se a gente está apostando no outro estabilizador. Adade, eu vou pedir licença para uma coisa. Olha para mim o horário. 9 e 30. Repete. 9 e 30. Eu vou pedir licença, não para você, fica aqui. Pessoal, olha, tem até a Biolab aqui. Betina, você que veio nos ver, você nos... Como a gente está nesse tópico, a gente tem várias perguntas, eu estou com o maior dos gênios aqui da psiquiatria, você me permitiria estender nas perguntas antes da gente entrar? Porque a gente vai continuar no mesmo assunto. Então, quebrando o protocolo britânico aqui, a gente vai avançar um pouquinho no tempo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Para mim, tudo bem. Aliás, minha cabeça deu lá. Então, é muita pergunta. Fernanda Romero Gatti. Professor Pedro Lima, mesmo em quadros agudos, você mantém litemia 0,7? Não, eu vou até 0,9, mas eu não passo normalmente 0,9. Eu tenho medo de passar de 0,9. Porque qualquer coisa que acontece, por exemplo, um quadro agudo, o paciente passou de 0,9, como está escrito, às vezes os americanos iam até 1,2. Tu vai a 1,2, o paciente melhora da mania, ele não fica em 1,2. Ele vai a 1,6, ele vai a 1,8. Ele sobe muito o litio com a melhor da mania. Então, eu posso ir até 0,9. Eu tenho muito problema de passar desse número de medo da intoxicação. E tem muito cuidado, porque ele começa a melhorar, faz dosagem, porque vai subir essa dosagem do litio no sangue. Tem que ter muito cuidado. Com isso, a gente tem que ir baixando o litio conforme ele vai melhorando, para manter aquela dosagem no sangue correta. Agora, na profilácia, cronicamente o uso, eu prefiro sempre níveis menores, porque, bom, por motivos justamente de preservar o rim desse paciente e tal, pensando que ele vai usar isso durante muito tempo, esse mitigamento. Aqui a gente gosta da prática, professor, do seu consultório. Como você trata? Qual é o litiozinho, a dose que você mantém naquilo durante décadas, então? Fala o nível para a gente que você gosta. Eu, assim, para mim, 0,6 está excelente. Tá bom. Está excelente. É a tendência, olha aí. Aqui, uma pergunta do Alan Chester, de Jesus. Devo usar ou não lítio na CCL? E na doença de Alzheimer, já é uma realidade em contexto? CCL, para quem não sabe, é o declínio cognitivo leve. Então, o que eu vou dizer? Olha, assim, o uso do lítio nessa condição não é medicina baseada em evidência, mas eu acho que pode ser usado em uma dose pequenininha, na dose, aquela, por exemplo, 0,25, já funciona no sangue, uma dose realmente pequena. Eu acho que pode ser usado. Considerando que o paciente pode evoluir para um, normalmente, uma porcentagem dos pacientes que evoluem com o quadro demencial, qualquer coisa que possa ser feita para evitar isso é válido, considerando o risco baixo de uma dose dessa. Lembrando que isso não é medicina baseada em evidência. A gente está lidando num terreno pantanoso, dizer, olha, existem estudos mostrando que diminui lá a beta-amiloide, a tal fosforilada, bom, isso aí provavelmente diminui a chance de desenvolvimento de Alzheimer, então é melhor, de repente, vamos usar. Agora, o ideal seria ter esses estudos, então esses estudos devem ser feitos. E aí, queria até conclamar o pessoal, eu sei que é difícil fazer essas coisas, mas o pessoal da USP que fez o estudo demonstrando isso, acho que seria tão interessante que pudesse mostrar essa sequência, acho que seria muito interessante. importante, né? Agora uma vez... Agora uma vez... Alzheimer, Alzheimer, aí já... Acho que o interesse é menor, né? Porque aí a situação já está acontecendo, ele não vai reverter algo que já está acontecendo. Então, olha, pensando o seguinte, medicina baseada em evidência, a Ducanumab acabou de ser aprovada para a DCL com aquele rolo todo, né? Imagina se o Lítio tivesse uma Big Parma por trás, o estrago que não faria. Agora tem, né? Agora tem, exatamente. Tem muita pergunta ainda, né? Tem muita pergunta ainda. Mais uma? Mais uma, mais uma, porque eu não posso perder a chance. Isso aqui é boa. É uma pergunta interessante, assim. Dado o risco... Da Karina Santos Clética, aliás, Karina... Karina, eu acho que você vai ganhar. Você está na dianteira, hein? Eu acho. Dado o risco de hiponatremia com certos antidepressivos, o senhor evita a associação do Lítio com algum específico? Acho que é legal falar uma terapia adjuvante até depressões resistentes. Sim. Eu, assim, eu não evito, mas eu doso sódio com antidepressivos em geral e quando o uso do Lítio mais ainda é importante, né? Esse risco é maior em pessoas idosas, né? E aí a gente tem que ter também um cuidado um pouco e orientar o paciente. Aí só funciona a hiponatremia. que acha que é saudável ficar tomando água sem parar, né? Isso aí ajuda o desenvolvimento da hiponatremia. Bom, em relação ao Lítio, o Lítio se vai, né? Com essa... Eu seria o contrário. Mas, assim, a pergunta é super válida e eu acho que é super interessante porque isso é um risco que realmente existe. Quando a gente diminui o sódio, a tendência é aumentar os níveis de Lítio. Então, essa associação, ela tem que ter esse cuidado extra e a gente tem que realmente dosar o sódio desses pacientes antes de... Se ele está usando... Se ele vai usar o Lítio antes do uso do Lítio e sempre que houver uma dosagem tem que fazer isso, né? Porque esse risco existe realmente. Mas eu não aventaria, viu? Porque a hiponatremia ela é mais rara, então ela acontece um pouco mais com alguns antidepressivos do que com outros. Agora, o paciente que desenvolve, ele mais ou menos tem tendência a desenvolver com os ossos também é um pouco problemático, mas às vezes é muito mais intensa com um do que com outro antidepressivo. Olha, você sabe que o Luizinho é um cara, né? Curioso. E eu estou curioso, professor. Qual é o seu paciente mais velho hoje em osso de Lítio? Puxa vida! Ó, botei pra pensar agora, hein? É, não, é, não. Não é tão simples assim, mas é alguém na faixa dos 80 anos, viu? Que legal, que legal. Olha isso, Haddad, o pessoal em Porto Alegre, a gente aqui, o pessoal em casa e todo mundo se divertindo agora. Não, e aqui, ó, não dá pra rolar que tantos parabéns, aula incrível, infelizmente... E eu acho que foi a aula com mais perguntas, hein, Haddad? Eu acho que sim. Eu acho que foi. Desculpa eu ter passado o tempo também, né? E, aliás, eu quero aproveitar aqui e dizer assim, ó, eu quero dar os parabéns pra vocês, que vocês fizeram uma coisa muito difícil, a qualidade excelente, a dinâmica excelente, e quero dar os parabéns pra vocês, vocês dão realmente parabéns. E daqui a duas semanas vamos estar com você lá no Brain, hein? Então fazemos aí uma chamada também. Exatamente. Vamos fazer o Merchan? Merchan, Merchan, professor. Nosso módulo de farmacogenética, Mário Juena, Álvaro Estima, Fabrícia Signorelli, Tati Fuji. Muito bom, daqui a duas semaninhas, né? Esse ser aqui, né, que ninguém conhece, não dá pra ver tudo na vida, né? Faz parte. Muito bom, professor Pedro Lima, eu queria agradecer muito a sua presença, muito, todo o carinho que você tem com a gente, com todos os nossos, é elogio que não para mais, agora sem brincadeira, né, a gente tem um tom aqui às vezes jocoso, mas é de fato, pura verdade, a gente te admira demais, professor. Um grande abraço. Eu agradeço o carinho de vocês e das pessoas, né? Muito obrigado. Então, vamos passar, agora, Adá, de passar junto aqui, vamos liberar ele para curtir o domingo com a família? Com certeza, obrigado, professor, muito obrigado mesmo, sempre uma honra estar com você. Um abraço a todos, eu que agradeço, um abraço a todos. Tudo bom, professor, um grande abraço. Um abração, tchau, tchau. Muito bom, tchau, tchau.